Fala pessoal, beleza? Neste breve vídeo vou passar para vocês em relação a partida Corinthians e Ponte Preta Onde que você vai assistir este jogo que será amanhã no dia 12 do 3 de 2022 18 horas e 30 minutos na Neoquímica, no estádio aí do Corinthians Este jogo aí é bom para um teste para o técnico Vitor Pereira Que vai se adaptando ali ao time, o time vai se adaptando ao trabalho que ele vai apresentar Agora para Ponte Preta este jogo também é fundamental para tentar fugir aí da zona de rebaixamento Para você assistir teremos aí três opções Paulistão Play, que é um serviço de streaming Que tem que assinar, serviço de assinatura para assistir aí através do aplicativo Aí na TV fechada, no Premiere, TV aberta não teremos opção E outra opção bacana aí que essa muitas pessoas, acredito que quase todos que estão vendo este vídeo Também terão acesso amanhã, que é no canal no YouTube aí do Paulistão Até deixarei o link deste vídeo aí na descrição deste jogo Que já está lá uma prévia, então já tem o link, já está lá em breve E é com imagens, que muitas vezes tem aí o jogo, mas é só a narração Não, agora tem, até por sinal eles transmitiram o jogo do São Paulo e Palmeiras ontem No YouTube, no canal aí do Paulistão E com imagens, tá? É uma opção aí que, acredito que muita gente vai optar por essa Para quem não tem aí a assinatura do Paulistão Play Ou tem acesso aí ao Premiere Então é isso, gostou do vídeo, deixa aquele like para fortalecer E valeu, até a próxima!